Olá pessoal, sou o Alexandre Garcia, aqui da indústria Alimentos da Hora, de Cacoal, Rondônia e estou aqui para poder parapenizar o Sebrae que está completando 40 anos de história e dizer o quanto eles foram importantes aqui no nosso sucesso, na nossa profissionalização, da nossa indústria e junto nesse aniversário deles eles estão lançando o aplicativo do Conecta Sebrae para poder trazer cada vez mais os empreendedores próximos do Sebrae e crescer assim como nós crescemos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.